Onde você vai parar com essa solidão? Em seu rosto transparece a dor do coração Como um prisioneiro triste desfaçado Bem livre Caminhava toda presa sem queronde Tu chora sem que alguém te vê E isso é natural Olha só Alguém que desprezou a paz e veio ter um moral Dizem não ter mais remédio pra curar Meu prédio Com tudo há uma esperança Tu pode ser livre Livre, livre, livre Entregue a tua vida a Cristo e serás livre Contigo faço aliança Tu nasce só como criança E serás livre Livre Aleluia Aleluia De alguém que desprezou a paz e veio ter um moral Oh, 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 oh Tu dizes não ter mais remédio pra curar Meu prédio Com tudo há uma esperança Com tudo há uma esperança Contigo faço aliança Contigo faço aliança Contigo faço aliança Tu nasces só como criança E serás livre 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 Obrigado.